Não existe um caminho só, né? Acho que depende do que o empreendedor está disposto a de fato fazer. Às vezes tem empresas que o empreendedor está 100% no comercial porque ele que está fazendo relacionamento e eu entendo que é importante eles continuarem ali para não deixar a peteca cair, assim, né? Então ele pode contratar um gestor, pode ser até de forma pontual, se ele quiser, como uma consultoria, mas eu não acho que seja o melhor caminho porque eu já passei por isso tanto como contratando a consultoria como sendo contratada, entendeu? E aí o que acontece? Acho que não dura, né? Não dura. E aí por isso que todo mundo fala que a consultoria não adianta. Eu falo, gente, não gastem dinheiro fazendo consultoria. Ou você vai lá e aprende. Antes eu falava, eu queria, a minha ideia de visão de mundo era, nossa, eu quero transformar os empreendedores em gestores. Daí eu falei, não, deixa os empreendedores em paz, deixa eles fazerem o que eles querem fazer. Porque eles não querem ser gestores quando eles entendem o que é, entendeu? Então eu falei, não, eu vou formar gestores para os empreendedores poderem contratar. E claro, tem muito empreendedor que quer se tornar gestora e beleza, vai lá e... Eu corro disso. Eu sou muito executor. Então, mas quando você for contratar, você tem que ter isso muito claro. Ó, estou contratando você para qual é o resultado final? Seja, por exemplo, quantas pessoas você tem na sua equipe hoje? Três pessoas. Tá, você tem três pessoas. Tem alguma coisa... Bom, não vou perguntar, mas o que eu normalmente pergunto assim? Qual que são os problemas que normalmente acontecem que você não gostaria mais que acontecesse? Então, aí o gestor é responsável por isso. Entendi. Então aí você começa a avaliar o gestor, a capacidade dele. Se ele estiver te trazendo só mais problemas, só mais trabalho, ele não está sendo eficiente no papel dele como gestor. E esse é um indicador da eficiência do gestor, que ele também tem seus indicadores pessoais, ele do cargo, entendeu? Então, isso aqui tem que estar muito claro antes de contratar ou antes de você se tornar um, enfim, treinar para isso, para ser um gestor. Então, tá, quando eu me organizo... E também tem a questão assim, ah, estou super sobrecarregada. São dois... São dois... São... Tem duas razões para isso, né? Uma é que você, de fato, tem muitas demandas e é impossível você, como uma pessoa, dar conta daquilo tudo. E a outra opção é, não, só está mal organizado. Se você organizar, você vai continuar dando conta. E daí tem muita gente que me pergunta, tá, mas como que eu sei? Se eu estou sobrecarregada... Primeiro, você tem que ter os indicadores. Quanto você produz por dia? Quanto você consegue? Eu sempre faço. Coloquem vocês, despessoalizem, tira a figura pessoa. Imagina que é uma fábrica. Você tem que meio que subir o nível, olhar de cima, né? Você tem que pensar. Quanto... Se eu tenho uma fábrica de caixas e eu sei que ela produz num estado saudável, 300 caixas por dia, mas agora ela está fabricando 500 por dia. Qual que é a chance de não quebrar alguma coisa, de dar um curto, se queimar lá, é muito alto, entende? Então, você tem que entender qual é a sua capacidade produtiva. Isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, você tem que entender. Isso é bom, isso é ruim, tem que melhorar, tem que achar processos para melhorar essa capacidade produtiva. Então, eu só vou chegar em processos depois que meus indicadores estão muito claros. Então, ah, eu vou estabilizar um processo aqui. Ah, já te passou por mim, gestora de clínica médica, né? Dê lá, qual o indicador que você acha que não... Que problema não pode acontecer? Dê, ah, não pode acabar lá. Consulta, atrasar, não sei o quê. Dê, ótimo, ótimo indicador. Esse trabalho é só nesse. Esquece os outros, eu falo. Porque normalmente a gente quer resolver tudo, né? Daí eu, beleza, agora você vai essa semana levantar para mim. O que causou? Dê, ela mesmo, não precisa nem levantar. Eu já sei. Dê o quê? O médico chega atrasado. Ou seja, a clareza vai trazendo mais clareza, né? Exato. Daí eu falei, então tá, você já conversou? Já, já conversei. Dê, tá, então vou te falar uma coisa que eu já fiz, né? Eu não sei se isso é certo ou errado, mas comigo funcionou. Eu chegar... Não era exatamente questão de horário, mas era analogia. Era mesmo. Ah, então você vai falar para ele, se a primeira consulta é às oito, você vai marcar com o paciente às oito e quinze. Entendeu? Ou então o cara... Ou se comprometer, chega a meia hora antes, né? Não, exato. Mas se você já tentou, já conversou. O cara é o dono, tá vendo? O empreendedor, ele é um cara muito... Muito aéreo, às vezes. Ele é muito aéreo. Ele é o dono, ele é o cara que pode chegar no que quiser, sabe? E é que isso atrapalha a nossa vida como gestora, entendeu? Então, assim, já tive muitos problemas. Tipo assim, ó, vai faltar dinheiro, tá? Ah, tá bom. Eu falava quinze dias antes, eu super... Eu antecipo tudo. Chegava no dia... Lembra que hoje ia faltar dinheiro? Vai mandar, né? Ah, então, Yasmin, não vai dar. Como assim não vai dar? Eu te falei quinze dias atrás. Aí, o que é que você ia passar? Eu falei, cara, vai faltar dinheiro. Era amanhã. E como assim amanhã? Amanhã. Só que, na verdade, era quinze dias. É, era. Entendeu? Aí eu ficava... Aí rapidinho aparecia. Não, rapidinho. E, assim, né, das pessoas que eu trabalharam eram honestas e tal, mas eu acho que eles não sei qual que é a razão, sinceramente. Mas, assim, tinha uma coisa muito séria. Nunca atrasar pagamento de funcionário. Aí eu sempre abordava isso. Ó, vai atrasar o pagamento todo mundo amanhã. Já tô avisando, não sei o que. Aí vinha lá e pagava. Então, você tem que criar as abordagens, entendeu? Você não vai mudar as pessoas, entendeu? Eu vou te abordar de um jeito, eu vou abordar ele do outro. O meu marido que trabalha comigo, eu vou abordar de um jeito diferente. Então, o gestor, falando daquela parte humana lá, que a gente tava falando antes, ele que se adapta às pessoas. É, ele tem que saber qual que é o termômetro. Um cara que sempre se atrasa, vou botar mais quinze minutos. Então, ó, você quer conversar ali, o cara não quer que atrase os pagamentos, fala, ó, pagamento vai atrasar amanhã. Então, pronto. O cara trabalha com deadline muito bem, né? Exato. Então, assim, por que que eu falei? Não sei se é certo ou errado, porque, querendo ou não, existe uma mentira envolvida ali, sabe? Sim. Mas, mesmo assim, se eu preciso garantir que aquele projeto saia do lugar e que as coisas funcionem, né? Então, por exemplo, pagamento, eu realmente não podia atrasar. Não era uma brincadeira. Uma empresa em recuperação judicial, se ela atrasa um dia, ela vai falir no dia seguinte. Literalmente. Porque ela já tá tendo um respiro ali que tá sendo concedido pra ela. Então, eu não podia deixar aquilo ali cair. De jeito nenhum. Entendeu? E, às vezes, o cara nem tá ciente disso. Ele vai sacar que acabou o dinheiro quando realmente acabar. Sim. Não sai mais nada dessa conta. Daí, às vezes, eles queriam, assim, ah, então vai atrás dos clientes pra receber antes, não sei, dar um desconto. Querendo? Cara, mas pra quê? Se, assim, eu sabia que eles tinham a obrigação de colocar o dinheiro, porque eles sabiam que o negócio deles dependiam daquele pagamento, né? Então, a gente tem que entender essas abordagens. E isso que as pessoas... Eu demorei pra entender isso, sabe? Pra entender que dependia de mim, que não adiantava eu ficar lá batendo na mesa, gritando igual uma louca, sabe? Pra fazer as coisas acontecendo. Eu tinha que entender como cada um, né? Se comportava, como cada um respondia. Então, às vezes, assim, eu tenho um projeto na minha empresa. E aí, eu gosto de apresentar o projeto. Quando a gente vai começar, quando dá, eu apresento individualmente, né? Pro time, assim. Não necessariamente numa reunião com todo mundo, assim. A equipe hoje, na minha empresa, é pequena. São só eu e mais cinco. Mas o... Então, eu... Até isso, assim, quando eu vou apresentar um projeto novo, pra cada pessoa é uma abordagem diferente. Entendeu? Então, pra algumas pessoas, eu acho que, ah, nossa, você não sabe. A gente vai fazer um negócio muito massa. Daí eu chego assim. Aí, pro outro, eu falo assim, ah, não, olha só. Antes de tudo, deixa eu só te explicar um negócio. Eu sei que você tá tendo todas essas demandas. Então, eu já vou com mais hotel. Segurando. É, exatamente. Então, eu conheço as pessoas que estão comigo. Cada uma. Eu sei a rotina de cada uma, porque eu converso. Eu tenho tato com elas. Mesmo todas sendo remoto. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti